A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem elogiados pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando deres esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa Quando orares não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas E nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário quando tu orares entra no teu quarto fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Quando jejuardes não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade vos digo eles já receberam a sua recompensa Tu porém quando jejuares perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente teu Pai que está oculto E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa Caríssimo irmão, caríssima irmã Queira receber o convite da igreja a partir de hoje Quarta-feira de cinzas e durante todo o tempo da quaresma A entrar numa verdadeira academia de intensa vida cristã É a proposta da igreja para o tempo especial chamado tempo da quaresma É aquilo que nós costumamos chamar na igreja de tempo forte Tempo de intensificação de práticas de vida cristã E as práticas próprias da quaresma são Em primeiro lugar a penitência, o jejum, a mortificação Em segundo lugar a oração mais intensa E em terceiro lugar a caridade Essas três práticas que são elencadas por Jesus no Sermão da Montanha No texto que acabamos de ouvir Dão o roteiro para nós vivermos a quaresma Por que fazer penitência? Para educar os nossos instintos, os nossos sentimentos Educar a nossa vontade Formar-nos para escolher aquilo que é o melhor Por que fazer como exercício o tempo de oração? Justamente porque nós sem Deus somos nada E o exercício da oração intenso abre a pessoa para essas dimensões inusitadas da sua existência E a caridade? A caridade que nós queremos praticar E especialmente nesse tempo que para nós a caridade se chama Campanha da Fraternidade É a expressão mais profunda Daquilo que nós queremos viver Da fidelidade a Deus E cumpriremos toda a lei de Deus Se vivermos na caridade É a palavra de vida eterna A CIDADE NO investimento A CIDADE NO BRASIL